Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Kisleve aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou o exército do Ulfric, então sem mais delongas já vamos para a batalha Começamos com 17 vidros de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais aí A gente vai ter reforço de Krakadrak, mas é só o senhor deles e um agente, então não vai mudar quase nada Vamos usar essa pedra aqui na frente para ajudar na nossa formação Os meus alarmadeiros podem ficar aqui na frente Coçar os dois de cada lado, como sempre Todos os meus arqueiros atrás dessa galera Cavalaria e Grupo 1 na esquerda Não sei por que não pegou as duas Vocês dois aqui Katarin e o nosso Victor Rogachov Aqui na frente, quem está aqui no meio dos montantes Guarda Cremor aqui, montantes aqui Os 6 aqui Beleza Então vocês já podem atacar essas caixas de guerra aqui, acho que eles não vão alcançar a gente Provavelmente eles vão alcançar né, já que não importa se a sua velocidade é maior e o modo escaramuça não liga muito para isso Vamos ver aqui o senhor de Krakadrak que veio participar da guerra, o modelo dele é muito legal Ele usa uma carapaça de dragão em cima do ombro dele Os anões são o melhor facção desse jogo, não tem como Um dia eu pretendo fazer uma campanha de Krakadrak aí para vocês Vamos fechar aqui nessa pedra, deixa eu dar uma olhada nos galarbadeiros que eu ainda não vi essa unidade Eles são praticamente a mesma roupa dos piquês que ele tinha lá, só que eles são um pouco mais fortes Eu já vou jogar uma tempestade de gelo aí Ok, minha cavalaria pode começar aí as vestidas O UFG já está aqui brigando com a gente Vocês podem brigar com esses lobos aqui, não esperem eles enfranquear a gente A gente vai comer... não, eu não comei isso não, nem Fernando Eu vou comer esse lobo cheio de corrupção, ainda deve fazer bem não Bom, debuff em todo mundo que está lutando aqui A jada de vento aqui A jada de vento aqui O sacerdote ursum vai ajudar ali Vamos pegar esses caçadores e as agaias deles Eles pararem de atirar na gente Minha outra cavalaria sai daí, vamos ajudar aqui no meio agora O montante também pode sair daí Agora aqui no meio vocês dois Mais uma vez UFG que você veio passar vergonha Estão lutando contra os Kis Levitas Estão lutando contra os Kis Levitas Agora eu volto aqui e pego essa galera aqui As arqueias deles E o resto já está correndo Uma bela paisagem da cidade dos anões que a gente está lutando Quem está querendo brigar ainda UFG já correu Não sei Vai ter uns salteadores aqui Uma das duas cavalarias vindo para cá A velocidade dos salteadores é 39 Minha cavalaria, a velocidade deles é 102 E ainda assim eles estão alcançando a minha cavalaria Infelizmente não tem nada que arrume devidamente esse moto escaramuça Então não tem o que fazer Assim que a cavalaria chegar lá vai acabar Vou até acelerar aqui Aquela vez Surprise Broom Sou treino Sou bollinguinho Então incontestável Beleza Vamos só piliar aqui a região Não vou pegar ela Vou deixar os anões pegarem Vou deixar os anões pegarem Uma leve travada Para variar Cetra da estabilidade Cetra é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproximar do seu portador Ok? A nossa sacerdote subiu de nível aqui Vamos colocar para ele os rugidos de fúria que aumenta o dano perfumante dos aliados em volta E agora tem que liberar essa equipe que vai ajudar ainda mais Eu vou pegar mais vida Porque ele tem pouca A gente está com 8 mil de dinheiro Poderia melhorar aqui Slave, mas não é meu foco no momento Forte Ostrowski Vamos construir o ouro aqui Vamos construir o ouro aqui nesse Tragove Aqui Melhorar o ouro Aumentar ainda mais a nossa renda Que estou precisando O ouro aqui vai reduzir a manutenção dos piqueiros É bom Mas vamos construir Dá para esperar para construir ainda aquele negócio Aqui em algum lugar que minha ordem pública está baixa Aqui está descendo, mas já vai ficar estabilizado daqui a pouco Catarinha, agora que a gente deixou para os anões pegarem a cidade Você vai vir até a Torre de Crack Que a gente vai lá devastar essa região Pelo menos até a Baía das Lâminas Aqui em cima eu nem vou ir na Pira de Inverno de novo Porque eu já ataquei uma vez Falei que eu ia atacar aqui essa província Mas por enquanto está meio arriscado de eu ficar me expandindo tanto assim Então eu vou voltar a Catarinha para cá Vou melhorar as unidades do exército dela E depois que a invasão do caos acontecer Eu vou ter mais tempo para pensar em atacar essas coisas Melhor esse aqui de crescimento Não, melhor esse aqui que dá mais renda Tudo que aumenta a nossa renda vale a pena ser investido Aqui não dá para construir um negócio da renda Poderia já construir um negócio de morteiro, né? Ia ser bem interessante Cancelar a construção de alguma coisa aqui 3.000 Agora eu só não posso cancelar Isso aqui eu posso Então agora a gente recruta aqui A construção dos morteiros E hoje eu vou falar sobre a Batalha de Kislev Que aconteceu em 2302 IC Que eu ainda não sei o que é Eu preciso descobrir Antes da queda Do atual Tsar Alexis Romanoff Ele enviou um pedido de ajuda Contra as ordens do caos Que estavam atacando seus portões O primeiro a Aceitar o chamado de ajuda Foi o Conde Eleitor de Ostland Da qual seu exército foi destruído Ao norte da cidade de Prague Ao contrário dos outros eleitores Os condos eleitores de Ostland E os outros eleitores Condos do Império Que estavam extremamente hostados Acreditando que toda a esperança Havia sido perdida E que o fim dos tempos Havia finalmente chegado Enfraquecidos pela Era dos Três Imperadores E as Incontáveis Falhas no crescimento das plantações Doenças que se espalhavam E mutações que aconteceram em diversas províncias Pacto de não agressão com os ratos Não quero Cultos escondidos do caos Que se espalhavam no Império Ganhando O favorecimento dos invasores A cada cidade do Império que caia Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga Enquanto todo mundo está agorfando A marinha é o seu lugar O Nestor está aí Ajudando a gente A desbloquear novos comerciantes Então não pare, Nestor Continue fazendo o que você faz melhor aí Que entregava a pelada Para a gente ganhar mais comércio A gente descobriu os carcaçóis também Vamos ver se a gente consegue fazer De acordo com algum Aqui Bom, agora eu quero carregar Que pegou as duas delícias de volta A gente pode voltar a fazer comércio O coroner Já deve querer também Ainda não Ok Então é o Toa Pacto de uma agressão Para começar Bastone Também não quer Carcaçone Beleza Bordelô Não quer Maremburgo Não quer Acho que Com o tempo Nossa relação vai melhorando Quando a gente faz um pacto de agressão E a gente vai conseguir aí Os acordos que a gente tanto está Tentando fazer de comércio Vamos mandar Vamos mandar a Katarin voltar Para a Praga Que é onde eu tenho aqui A construção Para recrutar As plantarinhas melhores Ver se eu pego mais Alarbadeiros O resto eu preciso de tudo de arsenal Para recrutar Então não vamos fazer nada Vamos construir aqui a fronteira Para o desenvolvimento dos inimigos Que se aproximarem Nestor Vou deixar você do lado de fora Acampar Que se vai para o exército mais rápido A área pública ainda assim Fica estável Então não precisamos nos preocupar tanto Seria mal também pegar mais um morteiro Para sair da Katarin Já que não posso pegar os canhões ainda Não tem nenhum tesouro aqui perto Que eu posso pegar Tem esse aqui Mas eu vou estar muito perto Do cemitério de Dracarys E aí é meio arriscado Então agora só espero que Nossa, duas rebeliões de uma esfera Só espero que a Katagaki Consiga segurar aí As cidades de novo O problema é que a Katagaki Eu sei que não cai Agora as outras cidades Aqui do lado Sempre vão começar a ficar caindo E aí Um culto do caos em particular Que é chamado de Osmagi Ele liderou O maior das... M fogo das... Maior dos ataques Usando o poderoso poder de... Espera aí... Clã Erick do KatakArkkla Vou ajudar... Deve ter colonizado alguma ruína aqui perto, usando o poder titizante para invocar grandes demônios e horrores sobre a cidade de Nun. Aqueles que permaneceram leais a Sigmar rezaram por alguma ajuda, recebendo a resposta num cometa de duas caudas que passou pelo céu da noite. Magnus viu o cometa e inspirado por esse evento na igreja de Sigmar usou sua influência como um nobre pequeno na corte para inspirar seu povo. Por que a câmera às vezes vem lá longe, não sei porquê, nem cliquei lá embaixo. Deixa eu ver o que eu vou conseguir recrutar aqui, nada né. Tudo isso aqui eu preciso de arsenal, preciso de 4 de crescimento, então aqui eu não posso melhorar o negócio ainda né. Eu construí aqui o nível 1 da guarnição de Gerengrade que eu vou precisar né. Fomos ali atacar a torre de crack, então acho que eu não tenho arsenal para recrutar as unidades melhores. No próximo turno eu já vou consultar aqui o negócio de ordem pública, nível 1, para a gente começar a controlar aqui a região da Foz dos Ursos melhor, que ela pode ser um importante ponto defensivo no futuro e a gente não tem muito tempo. Como vocês estão vendo ali já estamos no turno 62, a invasão do caos está bem perto. Deixa eu movimentar o Nestor lá primeiro. Depois de Carcaçoni eu acho que você não tem mais nenhum para revelar, então vamos vir aqui para a Lothern. Que aí a gente consegue pegar os Elfos Nobres para comércio. Ahn, ok, passa o turno. Pode chegar agora mais de guarnição no próximo turno. E aí já vai estar mais seguro do que estava antes né, porque antes a gente não tinha muro nessas cidades. Sobre a liderança, peraí, vamos ver o que eu fui a fazer, não sei se ele está perto, se está montando algum exército, preciso saber. Aí já começa a ler de novo. Aparentemente não tem nenhum exército formado para atacar a gente, não se recuperaram ainda. Sobre a liderança de Sigmar não foi liberada do caos e Magnus pegou sua cruzada através de todo o império. Um grande exército estava sendo juntado pelos Contos Eleitores e outros poderes, seja pela língua do discurso de Magnus ou com medo de qualquer recuso de ajudar contra a invasão. se tornou o maior exército já juntado pelo império e em todo o seu percurso de guerras na sua história. Eventualmente Magnus chegou na cidade de Milleheim, onde ele teve uma audiência com o Arurik Kriestov para ganhar suporte para a guerra. Depois de Kriestov denunciar Magnus como nada mais do que um charlatão, Magnus andou através do fogo sagrado de Uruk, um lugar sagrado para a igreja de Uruk, do qual separa os puros dos corrompidos. Treinamento de milícia obrigatória Com a introdução do treinamento obrigatória em uma certa idade, novos recrutos para o exército imperial serão bastante proeficientes com o armamento do império. Ok. Piratarias. Frotas, piratas e sartosa vão ao longe em busca de spoilers. Eles descobriram uma de suas rodas comerciais e estão atacando seus navios. Perdi renda de comércio pelo mar. A tecnologia agora vou botar o que? Armador mais 10 para infantaria, muito bom. Salva de tiros. Vou pegar esse aqui do 2 da manutenção que vai ajudar bastante. Vou ganhar quanta de pilhagem aqui, 500 e tal. Para que eu não vou lutar, não tem porquê. Acho que é ainda fogo do meu exército, mas tá bom. Spoilador, encontre as joias dos mortos e dos moribundos. Pegue as para si. Vou só ficar destruindo aí essa ordem pública desse lugar. Ué. Estou com 50% e precisa de 50%. Por que eu não posso acampar? Vamos entrar na cidade aqui, mesmo que seja em marcha. Reposição de novo catarinha, a gente precisa. Aí no próximo turno é TBD Renomado e depois o intendente vai usar mais ainda a manutenção. Agora acho que eu já consigo construir aqui o negócio de ordem pública, né? A gente perde a licota tributária quando a ordem pública está baixa, então por isso que é interessante a gente ter a melhor aí na ordem pública, que depois acho que fica até com bônus na licota tributária. Como a gente tem ouro na região, não é legal se a gente tiver pouco. Aqui eu não vou construir nada por enquanto. Um exército montado aqui do Surtaek. Não vejo a hora de poder invadir essa região de Norsk para expulsar eles das minhas fronteiras. Então eu vou vir aqui com o Nestor, eu vou trocar um pouco das unidades dele. Principalmente esses aqui. Quanto que eu gasto para recrutar um de vocês? 650, então eu posso recrutar 3. Então eu vou tirar vocês 3. Vou pegar 3 desse. Bem melhor. Vou colocar sempre que possível as unidades aí, porque senão eu estou ferrado. Então eu já posso até recrutar morteiro no Global, então possivelmente eu faço isso no próximo turno. Esqueci de movimentar o Nestor, mas já foi. Eu consegui fazer comércio com as facções da Bretônia, as do Império que fica aqui embaixo da Bretônia e os elfos nobres do Vortex, eu já vou estar com uma renda absurda para me manter. Você se sentiu, fã! Como é isso? Hungrym, aliança de defesa, aceito. Então Magnus andou através do fogo sagrado de Urik, que é uma região sagrada para o culto de Urik. E depois ele emergiu do fogo sem ter se machucado nem um pouco, o que é um efeito milagroso. Magnus provou justo na sua causa e ganhou o suporte de um poderoso aliado. Magnus apontou o seu chefe tático como Kriestov, como líder de sua força de cavalaria. Com a ajuda do Pieter Laszlo, o personal embaixador de Magnus, Teclas, o dator de Hoef, também se juntou ao regime de Magnus, junto com os dois mais poderosos magos. Com suas forças prontas e o exército pronto para marchar para o norte. Sabendo que seu exército estava muito grande para ser capaz de chegar à praga e a tempo, Magnus ordenou Kriestov e seu exército de cavalaria, consistido de forças vingativas de Gislevi e seus cavaleiros alados. Essa aqui é a região de Pira de Inverno. Pira de Inverno está longe pra caramba, não faz isso comigo não. Tá, agora aqui eles vão ter uma grande dificuldade para se movimentar com essa torre que a gente construiu. Quanto que te gasto para recrutar um Morteiro no Global? Essa é a pergunta que eu faço. 1.600 e 2 turnos. Então eu vou tirar uma dessa cavalaria arqueira. Vamos pegar um Morteiro aí. Na verdade eu vou tirar as duas cavalarias arqueiras. Porque elas não dão tanto dano quanto eu gostaria que elas dessem. O Morteiro vai me ajudar bem mais. Tem Restor, você pode tirar aqui o último carinha que faltou. E colocar um desse aqui. Tira dois desses arqueiros aqui. Pega esse aqui que dá mais dano de projéteis. Isso. Deixa eu movimentar lá o outro Nestor agora. Eu já vou vir até aqui pro meio do Vortex porque aí eu já descobro mais facções. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no comércio. Se agora alguém aceita fazer o comércio comigo. Tá, o Bastone tá se fazendo de difícil eu não sei porque. Eu já bati um monte de inimigos deles. Bastone. Não vou fazer cor comercial com você porque você não tem um Porto né. Elfos. Não querem, cor comercial que tal. Aceitaram. Então vocês não aceitando o comércio, mas aceitando o pacto original agressão. Mas aceitando o comércio e tá bom. Comércio. No Bordelot. No Bordelot. No Bordelot. Não querem. Marimburgo também não. Ok. Tá, nós ainda já está em 5 mil. Isso aí, tem que ficar absurdamente alta porque eu preciso de muito exército daqui. Já já! A gente vai esperar os 3 mortelhos serem recrutados antes de começar a atacar de novo as cidades Vamos comparar essas unidades só para ver quem é melhor Os alarvadeiros tem mais da corpo a corpo Tem mais liderança Mais liderança, mais defesa corpo a corpo e mais força da arma De fora que eles dão dano perfurante Os coçaros não, então os alarvadeiros são bem melhores que os coçaros se eu quiser manter no exército Então a cavalaria do Krestov era composta de vários cavaleiros alados de Kislev Para cavalgar com toda a velocidade através da cidade que foi devastada Noite e dia As forças do império e os cavaleiristas de Kislev cavalgaram para ajudar seus irmãos ao norte Visualizando grandes horrores que viriam para o povo de Prague se eles chegassem tarde demais Tristemente, entretanto, eles chegaram a ver a verdade quando o exército chegou na fronteira da cidade Praga já tinha caído apenas algumas horas antes da chegada do exército de cavalaria Na distância que eles estavam eles podiam ouvir os gritos de terror e homens sendo mortos E mulheres sendo massacradas com choros de crianças Conforme eles viam suas vidas sendo esvaídas no fogo e no derramamento de sangue Então nosso sacerdote sub-de-nível aqui, vamos colocar mais vida Nestor, você tem dois espaços livres no seu exército ainda Vamos botar o que do Goiássica, será? O que do Goiássica são muito bons para flanquear, mas não são muito resistentes Então acho que eu vou trocar aqui mais dois de vocês Por dois larbadeiros, vão me ajudar bem mais Forte Ostrowski, vou melhorar você, aproveitar Eu já posso botar uma guarnição Nivion para você também Ele em grade está com uma guarnição boa Kisleve Acho que eu vou recrutar esse altar aqui depois Desbloquear umas tecnologias Porque depois eu posso pegar minha cavalaria de urso Sim, Kisleve tem uma cavalaria de urso, minha gente Deixa eu aumentar o Nestor lá embaixo Mais uma vez eu vou pedir desculpa se não tiver muitas batalhas no vídeo Mas é que eu estou me preparando para muitas batalhas que virão Então não dá para ficar caçando muita batalha por enquanto Só crescer a economia e os exércitos Tem que recrutar uns morteiros para ajudar o Nestor também que ele não tem No próximo turno ele já pode sair aqui e atacar de novo a torre de Krak Que a ordem pública dele está horrível Pela estabilidade da província E a rebelião vai manter eles bastante ocupados O exército do império permaneceu quieto e com bastante pesar e tristeza nas montanhas Chorando pequenas lágrimas conforme eles olhavam as últimas Peraí, corpo comercial com o Tyrion, com certeza aceito Conforme eles observavam o exército do caos finalizar o seu trabalho sangrento Com a queda da cidade, centenas de guerreiros anões Centenas de guerreiros anões de Karasakarak marcharam incessantemente para a capital da cidade de Kislev, esperando ajudarem em sua defesa Com o último exército do caos tendo terminado com a cidade de Prague A cavalaria do império caçou a retaguarda de Asavarkul e sua horda Destruindo eles inteiramente sem Asavarkul saber Magnus no outro lado estava marchando com sua força para Kislev também Esperando ressuprir seu exército antes de marchar para Prague A gente já está no final do turno A pau desde a querer, desculpa Tá, Katarine, é hora da gente atacar aqui de novo a torre de Prague A gente não vai deixar ele descansar nem um pouquinho É bom que nossos exércitos ganham bastante experiência Exímio agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra Armadura do aço prateado Essa ilusente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas, é a marca do artifício elfo Meirinho, a forma gerada da expressão da soberania dos senhores A gente vai voltar aqui para a nossa província Catarine agora eu coloco aqui para reduzir Bom, daqui para cá eu vou reduzir 7% Aqui eu reduzo 8% então vou colocar aqui primeiro E aqui também aumenta a reposição de baixo Mas aumenta a coisa de movimento, é bom Tá, agora Nestor você vai recrutar morteiros Então pega aqui dois morteiros Só para começar Eu vou buscar a gente não tenho dinheiro para melhorar isso aqui Então vamos gastar o que sobrou aqui na serraria E esse exército inteiro dos Islings Eu vou ter que acabar ainda atacando meus Islings Porque o Krakash não está conseguindo se defender contra eles não Então eu vou só recuperar a gente da Catarina E vou marchar para a pira de inverno de novo Vamos ver se eu consigo pedir paz com o Ulfric Não quero, ok Então deixa, eu vou marchar estando em guerra Vendo deixar o Nestor defendendo aqui para mim Com sua chegada nas extremidades da cidade Ele observou a capital sendo cercada por hordas do caos Com apenas algumas guarnições de Kislevi E um contingente de anões desesperadamente lutando para manter o inimigo no seu lugar Vendo como o evento estava se tomando Magnus imediatamente ordenou que Ordenou que seu exército investisse através da retaguarda do inimigo Surpreendido com a chegada repentina de um exército do Império gigante De força iniparável com magia do Teclas As linhas do caos começaram a serem consumidas E os exércitos do Império começaram a empurrar dentro das suas formações Justo quando as forças do caos começaram a perder para o ataque repentino A Zavarku inspirou os seus grandes guerreiros a usar os seus grandes números Para cercar o exército de Magnus Esse caminhão subiu por tudo Fazia tempo que eu não subi um caminhão nos meus vídeos Parando para pensar Com a view de scavens vou proteger o esgoto como sempre O meu carinha aqui acho que não tem mais nenhuma facção com porto que a gente possa revelar Acho que só até aqui mesmo onde eu cliquei Então vamos lá A gente ainda vai achar algumas facções que queiram negociar com a gente A gente ainda vai achar algumas facções que queiram negociar com a gente Então a gente vai vir até aqui primeiro Para fortes estragóis eu vou demolir isso aqui para construir uma estrada para aumentar meu movimento de campanha Igual está aqui em 2 rank 2 rank não tem a torre de vigia Não, ok Então aqui em Vox Grad eu vou construir a torre de vigia Para atrapalhar o movimento aqui dos Saisling Aqui eu não vou ter dinheiro para construir um negócio de ordem pública Preciso de 2 mil Sem problema no próximo turno eu construo Ok Vamos passar o turno de novo Não tem mais o que fazer A facção encontrada com o zampiro Nem sei como Mas ok Tire o que você gostaria Pacto de inagressão Aceito Conforme a horda foi começando a cercar o exército do Magnus Ele foi forçado a assumir uma posição defensiva Eita Mas todo mundo decidiu fazer coisa comigo agora Não quero Além disso militar As muralhas da cidade A batalha entre as forças do caos e os imperiais Estava Estava sendo defendida pelos guerreiros de Kislev 300 guerreiros anões quebraram os portões da cidade Em uma tentativa de chegar à força do império que estava defendendo as muralhas Mas eles foram empurrados para trás Apenas metade de seus números conseguiu retornar para a capital de Kislev Quando apareceu que toda a esperança havia sido perdida para os defensores da cidade A cavalaria imperial que estava Estava na cidade de Prague apareceu no Eu preciso acelerar aqui na minha sling para ver o que eles vão fazer Eu lembrei Acho que meio que tarde demais Ok Eles estão indo para cima dos anões E tem skaves aqui na plataforma congelada Se está tendo rebelião ali é porque tem skaves Ô câmera, pare de me jogar lá embaixo, por favor Será que aqui em Krak e Haviswak também tem skaves? A corrupção não está tão alta, então eu diria que não Vem até aqui, Katarin Provavelmente eles vão querer fazer o cerco aqui na Krakadrak Então a gente vai estar pronto esperando Agora aqui construir as estradas A passagem em Hírculas eu vou melhorar ela aqui porque eu preciso botar muro nela também Porque se os skaves ali debaixo decidem me atacar eu não vou ter como me defender sem exército A gente vai voltar para o nosso outro Nestor A gente vai voltar para o nosso outro Nestor Torcha Malva, tem um porto Fista Eterna também Averlorn eu duvido muito que tenha Agora então a gente vai lá para a região da Tileia Que é aqui Depois E ver o que a gente consegue fazer O Kroner já gosta bastante de mim, então eles vão querer ver o acordo agora Me paga um pouquinho aí Se você quiser Por que a Sony, não quer nada Vou transfacção da Bretonha, que está se fazendo no dia difícil O Lorde, o Lorde aceitou, então daqui a pouco a gente consegue Elyrion Acordo comercial Boa Vamos ver se a gente tem muito acordo comercial já Beleza, nossa ainda está muito boa, de comércio a gente está ganhando R$ 1.900, está ótimo. Eu adoro quando alguém abre algum jogo, bem na hora que eu vou clicar no HUD ali em cima. Porque eu sempre esqueço de ficar no modo não perturbe na Steam. Foz dos ursos, eu ainda não tenho o dinheiro que eu precisava, então vou ter que fazer o seguinte. Cansar isso aqui, que isso aqui é mais importante. Vou mostrar isso aqui, melhorar isso aqui para ganhar mais crescimento. Já está concluído aqui a nossa missão dos morteiros, então vamos voltar para o Foz dos ursos. E ficar estabilizando a ordem pública aí por enquanto. Daqui a pouco aquele exército ali do Ufric vai vir me atacar com certeza. Nós temos que estar preparados. Acho que já vai dar para eu construir uma guarnição no Forte Ostrogoski, assim que passar esse turno. Pacto de inagressão, com vocês aceito. Então a cavalaria que estava em Praga apareceu no horizonte, nas montanhas, e assim ficaram conhecidos como a Colina dos Heróis. E lançaram um devastador ataque através da Horda do Caos. Olhando seu inimigo repentinamente quebrado pela aparência dos reforços imperiais, Magnus mandou que seus homens fizessem o último esforço de força para defender a cidade, vendo que todas as forças da ordem tinham ganhado algum momento de glória, os portões de Kisleve abriram e os Kislevitas e os seus aliados anões saíram para fora da cidade para atacar os exércitos do caos no seu outro flanco. Pegos entre três exércitos ofensivos... E aí deixa eu só desacelerar aqui nos Aisling para ver o que eles vão fazer. Da última vez que eu esqueci de desacelerar eles me atacaram na minha cidade. Eles vão ficar dentro da cidade, então eu vou ter que atacar eles desde a cidade ali. Ok, ok. Então, Katarine, vamos fazer o seguinte. Vem até aqui. Vamos ficar em boscada? Porque vai que eles caem. A fossa dos ursos eu posso melhorar para o nível 3 já, mas eu vou construir a guarnição aqui que eu falei. Não vai dar para melhorar, né? Preciso de 5 mil, é bastante dinheiro. A mina aqui do Kislevitas... Uma guarnição para você também interessante, caso você tenha uma rebelião, então vamos aproveitar esse dinheiro para gastar aí. E vamos passar o turno mais uma vez. Então, pegos entre três ofensivos dos exércitos do caos, as hordas do caos foram devagaramente desintegradas, e uma grande debandada começou a se espalhar pelo exército. As planícias da cidade cresceram com corpos de nortenhos de seu sangue, e os Kislevitas trouxeram o seu ódio puro através daqueles que destruíram sua amada terra natal. Os remanescentes da horda fugiram de volta para o norte, onde eles encontraram severos punimentos por suas falhas de seus deuses. E o corpo de Kul nunca foi encontrado. Ok, e essa foi a batalha de Kislevitas. Na próxima parte a gente continua as histórias de Kislevitas. Esse foi um capítulo bem grande até. Igual eu falei, antes eu resumi a história para vocês, mas batalhas assim não dá para resumir, porque meio que perde a graça, né? Se eu fizer um mega resumão. Então não é legal contar a história inteira. Vamos ver se os Isling vão cair a minha emboscada. Aparentemente a emboscada foi frustrada, então vou ser atacado. Ok, atacado, sendo emboscado ou não, a gente vai conseguir ganhar desse exército aí. E agora a gente tem bastante morteiros, eles têm algumas carruais que a gente pode acabar se preocupando, mas a gente consegue lutar contra eles tranquilamente. Então vamos lá enfrentar o Haka, o Isling. Ok, começamos com 31 vezes de magia, acho que ele está ótimo, já que o máximo é 40. Já acho que o máximo é 50, né? Enfim, morteiros, vocês já vão ficar aqui a postos para acertar todo mundo lá. Meus coçados vão ser bem a linha de frente, o ponto caro do que eu estava fazendo antes. Alarbadeiros na lateral, porque eles têm carruagem, e eles têm vantagem contra a carruagem, então tem que estar pronto. Vocês todos aqui atrás, um pouquinho mais para frente, aqui, ok. A minha cavalaria fica as duas aqui do lado esquerdo, Katarin fica aqui no meio dos arqueiros, montantes atrás aqui, de Goiás, que atrás também protegendo aqui os morteiros, que eles vão ganhar essa guerra para a gente. E tudo pronto, peraí meu sacerdote, fica aqui, e bora. eu vou até fechar um pouco minha formação aqui para o lado, só para evitar que a gente seja franqueado mais facilmente. então vem para cá, vem para cá, e beleza. Agora eu só espero que meus morteiros não estejam atirando na carruagem do caos, porque senão vocês não vão ajudar em nada. mas aparentemente eles estão atirando na carruagem do caos. Katarin, aquela tempestade de gelo que só você sabe. vai para cá. Opa, as carruagens do caos iam me pegar aqui. Acho que a gente não consegue brigar com ele não, Não é, não é que eu consigo. Sai daí. Não vocês podem acertar esses salteadores montados aqui. E slow motion pra gente ver aqui a zona que vai ser Vamos ver se minha cavalaria vai sair viva dessa bagaça aqui, mas... Vamos tentar Ó o catarim, assim que eles já bateram na nossa linha de frente A gente já pode dar uma investida aqui Opa, investida não, uma rajada de vento Ah não, ah não, não era pra ter dado ali Tá, vem aqui, eu tenho que operar essa galera aqui Vocês miram aqui Aqui E aqui Seis pecs daqui Pra você, nossa serva de ursum, uso buff aí na galera Pra aumentar o dano perfurante deles Goiascas, flanqueio aqui a lateral O catarim joga um debuff melhorado aqui no meio Que é onde eles estão lutando com o senhor deles Vocês vão entrar pra outro grupo, lado e outro lado Catarim vem ajudar aqui com esses bárbaros salteadores Se não perder nenhuma mulher, tipo, completa nessa batalha aqui Eu já tô muito contente Vou precisar usar uma rajada de vento desse lado aqui urgentemente Minha cavalaria precisa andar urgentemente Cavalaria do lado sai daí Tá, catarim, rajada de vento aqui Agora foi certo, é isso que eu queria fazer Dá outra vez que vocês ignoraram completamente o que eu pedi Tá, quem tá perdendo a rosa aqui, sai daí Vocês foram aqui por trás Vocês foram aqui por trás Espingardeiros, prepara Que eles vão ter que sair daí Nossa serva de ursum aqui lutando Esse rapaz é simpático aqui Esse rapaz é simpático aqui Ele aqui é catarim lá no fundo Ok, pode atirar nessa galera aqui Morteiro, pode Minhas cavalarias estão bem ferradas Não consigo tirar elas daqui Então tenta vir aqui pegar essa carruagem do caos, minha gente Que tá osso Cavalaria tenta sair daí o máximo possível Vocês todos podem mirar aqui nessa carruagem do caos Usa o buff de novo aqui, meu querido A gente precisa derrubar o Hacker já já Deber buff em ar aqui em todo mundo Não investido aqui nesses salteadores, aproveite se eles estão aqui Ver se eles correm A gente perdeu bastante gente nessa batalha aqui, mas não dá pra evitar Só que eu não consegui recrutar as cavalarias que são bem melhores Oh, cavalaria não As enfrentarias Dois pingardeiros, mira nas carruagens Os arqueios Os arqueios também podem mirar Vou testar de gelo, joga aqui Agenda de vento, aqui Quase com acento Aqui tá correndo todo mundo Atirem quem der as costas Vocês vão ali pegar o Hacker Minha infantaria volta para não morrer Minha infantaria volta para não morrer Minha duas cavalarias também Já tenho medo da Catarin morrer então vou deixar o sacerdote brigando aí Vou dar o buff aqui nela e mandar dar um vestido Nossa, mas eu perdi muita gente nessa batalha Tô ferrado pra recuperar meu exército Por isso que Norskka nem tá com monstro ainda hein Acerto esses caçadores de Azagai aqui Vocês vão pegar seu morteiro de volta Vocês também vêm pegar seu morteiro de volta O que eu preciso Nossa, meu amigo morreu, ótimo Agora vamos sair de perto aqui que as carruagens estão querendo caçar a gente Com o dano perfurante das minhas unidades de projetos talvez eu consigo sobreviver As carruagens do carro atrapalham bastante minhas vestidas de cavalaria As carruagens do carro atrapalham bastante minhas vestidas de cavalaria Vamos dar só uma mini acelerada aqui pra ver o que a gente consegue perseguir né Vamos dar só uma mini acelerada aqui pra ver o que a gente consegue perseguir né Eu vou pegar o mínimo possível aí na batalha Mesmo tendo sido bem difícil Eu preciso urgentemente construir aquele arsenal pra pegar as unidades melhores Então eu vou atacar com os dois exércitos juntos O lado da Katarin e do Nestor Senão eu tô ferrado Cada batalha vai ser assim E tá apenas a área do Ulfric que tá cheia agora também né Beleza, vitória pica Beleza A gente perdeu algumas unidades aí por completo Infelizmente eles também perderam várias Mas a gente ganhou a batalha e isso é o mais importante Agora é voltar e recuperar Caçadores de bruxos Caçadores de bruxos Um grupo de caçadores de bruxos se aproxima do imperador Meu senhor, esses são tempos sombrios Cultos necromânticos estão se espalhando A taxa de mutações do caos na população está aumentando E nenhum dia se passa sem ainda mais notícias de blasfêmia e heresia em nossas terras Façam o que pudermos para conter a maré Mas precisamos de mais recursos e autoridade para atacar com rapidez e força sempre que considerarmos necessário Então vamos apoiar os caçadores de bruxos para a gente ganhar esse imaculado em todas as províncias Era das descobertas O colérico do deus dos mares, Stronfels, desapareceu Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo Durante a ausência dele o grande oceano se acalmou Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios Contudo eles não devem confundir o mar calmo com o mar seguro Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas Ok Ahn... Cadê a Catarin... Catarin... Infelizmente a emboscada foi frustrada né Se tivesse sido uma emboscada eu com certeza teria perdido bem menos gente Põe a vida aqui de novo Então gente vou encerrar essa parte por aqui O vídeo já está grande Então se vocês gostaram deixa o like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito E na próxima parte a gente vai aqui recuperar o exército da Catarina E tentar defender aí as fronteiras só com o Nestor por enquanto Que eu preciso mudar o exército dela urgentemente E já não está dando para dar conta das unidades do caos Então vejo vocês na próxima parte da campanha de XLeve E tchau